Você não tem impressão de vez em quando que nós, o Legislativo, conseguimos menos do que você conseguia quando você estava na televisão, por exemplo? Seguramente sim. Embora hoje, se a gente for comparar a televisão dos anos 2020, ela não tem nada a ver com a televisão dos anos 2000, até 2010. Mudou muito? Mudou muito. A audiência foi para o telefone, foi para as redes sociais. Hoje, qualquer coisa que você publique em rede social, dependendo do seu engajamento, vira verdade mesmo que não seja. Então, isso dificultou muito, inclusive. Mas sim, a imprensa ainda tem mais poder do que o Poder Legislativo, seguramente para resolver questões de cidadãos. Então, hoje o Erivelton, na RPC, teria mais força de ação sobre o nosso prefeito, o Greco, o Rafa, do que o Erivelton, vereador. Não sei se seria nesse nível, mas um profissional, um jogador...